E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, e bom galera, estamos aqui jogando Rust galera, é um jogo que vocês tem pedido bastante aqui no canal E bom, estou aqui num servidor BR, onde temos algumas cocitas aqui, e bom, olha o airdrop aí, e já caiu Mas beleza galera, se vocês quiserem eu posso trazer mais vídeos de Rust no canal, tudo depende do like, da quantidade da galera que gostou galera Então galera, mais uma galera, beleza, eu estou pegando aqui várias e várias madeiras, esse servidor aqui ele tem aquele sistema de pegar mais, eu acho que é 5 vezes Mas enfim, vamos aqui continuar, eu preciso agora de pedrinha, pra quem não conhece galera, Rust é um jogo de sobrevivência Onde você constrói sua base, constrói todas as proteções da base Calma, calma Aqui já tem uma casona aqui, uma muralha da China aqui, beleza? Eu estou molhado, calma, calma, pronto, pronto, pronto E meu, é um jogo muito doido, tipo, olha essa base aqui Se eu tivesse uma c4, alguma coisa, eu poderia até tentar destruir Por isso que eu posso fazer, dar um toque-toque, beleza O que eu vou fazer? Eu preciso achar pedritas, para retirar as pedritas e fazer algumas ferramentas, começar a fazer a nossa base Olha, aqui alguém tentou fazer um projeto de base, mas não continuou Que doido Isso daqui galera, é a primeira estrutura que você faz da base, só que ela é muito instável Você pode quebrar ela muito facilmente E beleza, o que eu posso fazer, deixa eu testar uma coisa, barra kit Tem barra kit iniciante Barra kit arqueiro Barra kit casa Vamos ver o que vem, olha, vem, caraca, vem vários itens aqui Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou, deixa isso daqui aqui, joga isso daqui para cá, joga isso daqui para cá, isso daqui para cá, isso aqui Tem madeira, tem pedra, é, já dá para construir uma casa aqui já galera, ô louco Beleza Ih, o helicóptero está ali A gente tem que tomar cuidado galera, porque esse helicóptero é um bicho que, pelo amor, né Isso daí é muito chato, mas beleza Eu preciso achar alguma localização para fazer minha casa E galera, se vocês quiserem uma série de Rust, deixem aí nos comentários E deixem também se vocês querem que eu jogue nesses servidores modificados Ou se vocês querem que eu jogue no servidor padrãozão, normalzão Ó, isso daqui é uma pedra que a gente pode minerar Tudo bem que eu estou minerando com o trem errado, mas calma Vamos retirar aqui, beleza Ótimo, então galera, tudo depende de vocês, se vocês querem que eu continue essa série Se vocês querem que eu faça, é, vídeos em, sei lá, servidores Battle Royale É, servidor de PVP Ou se vocês querem que eu faça o Rust Vanilla Normalzão, padrãozão, difícilzão Beleza, uma coisa que a gente vai precisar é de má De, né, a gente está com pouca vida, então calma aí Vamos passar uma bandagem aqui Beleza Passa aqui uma bandagem Nossa, meu, uma coisa, uma das coisas que eu gosto de Rust É o gráfico bonito Olha só que gráfico lindo Se você visse o primeiro Rust Meu, era muito diferente Era totalmente Diferente Era completamente estranho Beleza Aqui tem armas, galera Tem vários tipos de arma Você pode criar a sua própria arma Ou você pode modificar a sua arma Beleza Calma, calma, calma É, é bom se eu não achar ninguém Né, pra tentar me matar Porque eu não quero morrer, não Eu não quero morrer, não Eu não gosto de morrer Ahn, ó, a gente conseguiu uma calça Eu sou uma mulher? Eita, priula Pô, louco Disso eu não sabia, não Que tinha mulher agora no jogo Na época que eu jogava Rust Só tinha homem mesmo Beleza Legal isso, legal Tá, eu acho que eu já peguei o suficiente Vamos dar uma passada por aqui Eu preciso dar uma olhada Pra ver se eu consigo Alguma localização boa Pra fazer uma casinha Eu quero fazer uma casa bem simples Não quero fazer nada Muito chamativo Nada muito Venham me roubar E eu taquei sem querer A minha faca de osso Mas tudo bem Tudo bem Eu uso meu ossão aqui Eu esqueci que tem como atacar as coisas É Eu esqueço as coisas Às vezes Tá, pelo jeito ali Tem várias bases Pelo jeito também não tem muito player Pra lá Eu gosto, galera De morar Perto de montanha Perto de lugar Que eu possa me localizar Me localizar bem facilmente Seria legal se eu Ah, eu tenho mapa Tem uma caverna ali Será que eu Não, morar na caverna é muito ruim Deixa eu ver se eu consigo Me localizar aqui De algum lugar Ah, dá pra me localizar De qualquer coisa Aqui com o mapa Ei, Felipe Você é burro Beleza Ah, mas esse mapa Tá errado ou tá certo? Porque eu não tô vendo Nenhum lago ali Ah, não Eu tô vendo sim Aquele laguinho ali embaixo Eu acho que dá pra fazer Uma casa aqui, né Vamos dar uma descida aqui Ótimo Beleza O que eu vou fazer É Calma Vamos ver As estruturas O tamanho das estruturas Que dá pra fazer Eu quero fazer algo Ou 3x3 Só que 3x3 Não vai dar não Quero fazer uma Uma casa básica, galera Algo só pra Só pra me esconder Dos tiroteio Vamos tentar olhar Mais pra cá Ou até mesmo Perto lá Daquela montanha Porque lá é neve Neve é bom Porque tem bastante minério E a gente também Tá perto aqui do Da parte aqui de baixo Que tem a madeira Ali tem um projeto De casa Dependendo Eu posso até roubar Alguma casa Não sei Roubar Roubar algum Algum projeto de casa Ótimo Porque, galera O importante Não é só você construir Só a estrutura básica Da sua casa Mas você construir E reforçar a casa Que nem aquela Tipo, fazer No mínimo Paredes de madeira Na verdade No mínimo Paredes de De pedra De pedra Porque madeira Já dá uma Já dá uma destruição Própria Aqui é um bom lugar Calma Vamos dar uma olhada Eu tenho que analisar O terreno Eu tenho que sentir Sentir o Sentir a madeira Da região Pra ver se é uma madeira boa Imagina fazer a casa Lá em cima Lá no topo Do Himalaia Tá, aqui tem aquela casa A construção tá bloqueada Aqui Tem o Tem um riacho Eu posso fazer também Uma casa aqui Do lado do riacho Será? É que assim, galera Eu gosto de fazer Aquelas casas Bem longe Da 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 humanidade Pra que aí Ninguém vai chegar Perto dela Fazer alguma casa Meio escondidinha Sabe? Algo mais pra Assim, sabe? Nesse estilo aqui, ó Vixe, será que vai dar Será que vai dar Pra colocar Ali o trem? Então, eu vou fazer Uma casa Nesse Tá, nesse tamanho Não dá Mas dá pra fazer aqui E aqui Aí aqui eu deixo A entrada Pilarzinho Pilarzinho Amigo Amigo De Deixa eu colocar o pilar Deixa eu colocar o pilar Ah, eu esqueço Que pilar não precisa Mais disso Tá Aqui a gente faz A porta Parede 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 Aqui Olha só Nossa casa Está sendo formada Galera Piso Nossa Que casa bonita Olha só Galera Eu moraria aqui Na verdade Eu vou morar aqui Agora a gente Pega o martelinho Dá aquela É... Atualiza pra pedra Pra pedra, pra pedra Pra pedra Pra pedra, preda Preda, preda Preira, preira Drap Preda Aqui, eu não tenho mais pedra Mas ó, tá ficando bonito, galera Nossa casa já tá Já tá algo Algo a mais Tá, calma, calma, calma Aqui, beleza, eu preciso fazer uma porta também Né, galera, é meio complicado Você ter uma casa e não ter uma Porta Eu esqueci que a porta você grafita ela Cadê, 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 cadê Porta de madeira Pera, só tem porta de madeira Ih, rapaz É a porta Caraca, tem porta dupla agora? Ô, louco Ô, louco, porta dupla de madeira É, vai ter que fazer uma porta normalzinha Vou ter que fazer um armário também Por quê, galera? O armário, ele protege Que... Tudo bem, tudo bem É bom, é bom assim, pelo menos A gente agora coloca isso Beleza, vou ter que colocar a senha Olha só, galera Até, até tô tocando aqui uma música Ai, que lindo A gente tem a pedrita aqui, ó Aparecendo na nossa frente Sempre nos ajudando Beleza Eu já dei uma boa arrumada aqui Calma, calma, calma A gente só precisa de um pouco mais de pedra Vou precisar de... Ah, não, aqui já tá de pedra Tá, vou precisar de 150 300 450 Vixe, maria Muita pedra, galera Deixa eu ver se eu posso dar barra aqui de casa de novo Eu posso Tudo bem Vamos arrumar aqui Beleza, aqui foi Ótimo Ai, que casa bonita, galera Olha só Essa casa é muito bonita A gente tem agora até dois violões 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 Como que é o plural de violão, galera? Violão Violões, não é? Meu Deus Acabei de descobrir uma bugação da vida Tá, tem escada de madeira Vitrine Olha, dá pra abrir um comércio Que doido Baú pequeno Fogueira Vou fazer uma fogueirinha aqui também Que a gente vai precisar Aqui, ó Coisa bem bonita Vou setar o spawn Casinha Casinha linda Olha aí Pronto Fizemos a casinha linda Cantil Armadilha para peixes Barricada de madeira Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa da hora Pra fazer umas roupas aqui, ó, galera Uma máscara Chapéu de vela Vamos ver de ferramenta Picareta de madeira Picareta de madeira Uma coisa que a gente vai precisar Aqui Só tenho tanta coisa no meu inventário Que eu tô até confuso aqui Lança de madeira Tá Ficou no chão Beleza O que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui os itens E vou sair na caça, galera Eu vou procurar Se tem algum Algum bicho por aí Doido Algum bicho piruleta Tá Deixa Deixa só uma aqui Não, eu só queria uma Só queria uma Isso Divide Aqui Divide Aqui 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 Isso Boa, boa, boa Deixa os violões aqui Deixa a picareta Eu vou Eu vou é caça, galera Eu tô preparando aqui Pra ir pra caça Não vou Não vou atrás de coisa, não Vou atrás de gente Meu Deus, galera Eu tava correndo aqui Apareceu três urs Atrás de mim Que que é isso? O urso correu Mas que eu? Ah, não Ô, galera Eu tava chegando perto Do airdrop Só pra, né Pra Pra ver Se tem alguém ali E eu vou lá E me deparo com um urso Ah, não, galera Ué Opa Pera aí Barra kit Iniciante Pera aí Barra kit Quais são os kits? Barra kit Arqueiro Calma aí Calma aí Não, não, não Aqui, ó Vamos primeiro saquear Se ele tem alguma coisa Beleza Tem outro ali, ó A gente pega assim, ó Só no arco, galera Só no arco Nossa O cara aqui é o É o mestre do arco Aqui, ó Nossa Toma Vamos ver É bom a gente matar uns corpinhos Às vezes Aqui, né Dá pra pegar aqui Um crânio Tá A mulher tá ali Beleza Matou ali, ó Calma Matou ali o lobinho Vamos ver se tem mais gente aqui na beiradinha do mundo Dois já foram Dois já Pode colocar a minha lista ali de duas mortes Mas, galera Eu mostro o vídeo por aqui Lembrando Deixem aí nos comentários Se vocês querem mais vídeos de Rust Se vocês querem Um Rust Survival Ou Rust PvP E até mesmo O servidor que vocês jogam Coloquem aí Então é isso, galera Até o próximo vídeo Fui! Bota atacar aqui o meu oção Fui!